Vamos lá pra Paranheba agora, porque após impedimento de trocar objetos da casa por drogas, olha essa história absurda, minha gente. O homem tentou pegar objetos da casa pra trocar por drogas. Foi impedido de fazer isso. Sabe o que ele fez? Atiou fogo na própria residência. A polícia, obviamente, esteve no local e prendeu o cidadão. Vem, Jean. Olá, muito boa noite a todos que acompanham o Cusseiro de Prata. Boa noite, Rude. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer no bairro Jardim América por volta das 21 horas de sábado, onde a comunicante, uma mulher de 33 anos, relatava que seu marido teria retirado o bujão de gás da residência para trocar por drogas. Após ser impedido pela mesma, o autor então voltou à residência e ateou fogo na casa, onde o casal convive com seus dois filhos menores. Chegando ao local, os policiais constatou que o fogo já havia se espalhado pelo imóvel. De imediato, foi acionado a equipe de cor de bombeiros, que compareceu o local e conteve as chamas. O autor, o homem de 33 anos, se encontrava muito agressivo e foi contido, algemado e colocado ali no compartimento de segurança da viatura, onde começou a danificar a viatura com chutes, sendo necessário retirá-lo e colocar em uma outra viatura com mais segurança. Momento este que, ao tentar transferir o autor para a outra viatura, ele começou a desferir chutes contra os agentes, tentando agredir os policiais, que foi necessário ali, aquele jeitinho policial, aquele carinho da polícia para contê-lo. Diante dos fatos, o autor foi encaminhado até a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Música Música